Eu estava aqui dirigindo e Deus tocou no meu coração para deixar esta palavra muito forte para você. Existem problemas na nossa vida que estão enraizados desde quando a gente nasceu. Isso mesmo. João 9 diz que um homem cego de nascença estava próximo do tanque de Siloé e as pessoas julgavam, criticavam, esse homem carregava uma maldição na sua vida. Quando Jesus chegou próximo do tanque de Siloé, ele viu esse homem mendigando. Senhor, ajuda, atenção e dinheiro. E ele liberou uma palavra, esse homem se lavou no tanque e foi curado a sua cegueira. Muitas pessoas que estão nos vendo agora, elas precisam também deste contato com o Senhor Jesus. É por isso que neste domingo, às 10 horas em ponto, o pastor Sérgio Sora, cheio de fé, junto com sua equipe de homens e mulheres de Deus, vamos estar liberando uma palavra para a sua vida. Eu quero contar com você daqui a pouco, neste domingo, às 10 horas em ponto, Juntos, nós vamos dar um basta nessa situação, é isso mesmo. Nós vamos dar um basta nesse problema na sua vida. Venha estar conosco neste domingo. Rua Frederico Meier, número 20, em frente à estação de trem do Meier, na Igreja Evangelica Vida em Cristo. Nós vamos colocar as mãos sobre a sua vida, nós vamos profetizar. E essa maldição hereditária, que vem desde o dia que você nasceu, ela vai ser repreendida em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração, te aguardo neste domingo. Vem na fé, porque vai ser forte.